Galera, vídeozão raiz, tô abrindo o jogo aqui com vocês ao vivo, deixa eu ver se o áudio tá bacana Opa, tava baixo hein, vou dar uma aumentada aqui ó Galera, sem enrolação, hoje galera eu tô meio enrolado, então o que que eu vou fazer? Já vou começar galera, jogando a minha conta principal, normalzinha, hoje o vídeo não vai ter aquele roteiro Taco full, mesa nova, não, vou jogar aqui em Berlinzinho com vocês, beleza? E vambora, pra vocês verem que aqui ó, o Guigo botou pra gravar já era Tô aqui jogando com o dínamo, esse tá com esse que eu vou jogar mesmo hein, não vou nem mudar ó Daí tinha esse efeito tradicionalzinha, pra dar uma aumentadinha no brilho, certo? E vambora galerinha, nossa olha isso galera, olha que da hora Todas as listradas ficaram pra esquerda e as lisas tudo pra direita Só tem uma bolinha né, que é essa aqui ó, tá pro lado né, qual lado que eu vou? Galera, eu vou escolher o lado que tá preta né, ou seja, eu vou de lisa É mais fácil de eu trabalhar, inclusive eu tentei já mexer nessa bolinha, não consegui Tentei mexer na preta né, nessa jogada, mas não deu certo Por enquanto tá tudo tranquilo Vamos dar uma mexidinha aqui ó Ó, beleza Já ficou mais de boinha né, não era assim que eu queria, eu queria que desse um totózinho a mais, mas tá tudo bem Jogar aqui ó, certo? Vamos pegar a vermelhinha, azul e por último a preta Essa verdinha tá me atrapalhando mano, eu queria deixar na reta, tá ligado? Mas não vai dar pra deixar na reta, porque a branca tem que correr um pouquinho a mais, tá vendo? Mas tudo bem Ó Pronto aqui, já passa Mano, vou pegar no meio mesmo rapaziada Eu ia pegar no Ave Maria, Guigo do céu mano Meu Deus, Guigo Você só ganha as que posta mano Você é louco, você só ganha as que posta Galera, essa aqui é tranquilinha pra mim, beleza? Essa aqui eu não preciso nem mirar, vocês viram né? Força máxima Pra dificultar mais ainda Opa, tem Vamos lá Jabir Vamos ver o que o Jabir vai fazer rapaziadinha Lembrando, já deixa o like, se inscreve galera, comenta Lembrando que você pode comprar qualquer item de outro popó aqui comigo, beleza? O link tá sempre na descrição do meu WhatsApp e do site Galera, Guigo, eu fui lá sexta-feira pra comprar ficha e não tem Por que que eu desativo normalmente sexta-feira? Porque esgota as vagas E aí, o que que acontece? Se a pessoa comprar sexta E não dá tempo de receber sexta mesmo Ela vai ficar só pra segunda Tem gente que não gosta, então eu já desativo Pra quê? Pra quando a pessoa comprar sábado ou domingo Sábado ou domingo a gente não trabalha Ou seja, ela já tem essa noção E quando ela comprar sábado ou domingo Ela vai receber segunda Entendeu galera? Então vocês podem ficar tranquilos que eu desativo por isso Porque eu sei que tem gente que vai comprar Sexta-feira de noite E vai querer receber no mesmo dia Sendo que a gente não trabalha Não dá tempo mais de colocar, beleza? Fechou galera? Então, mas de resto O site tá aberto 24 horas lá Vocês podem comprar o que vocês quiserem, tá bom? Atendimento de segunda a sexta Comprou seu item E você vai receber no mesmo dia Só se você comprar um horário muito tarde, né? Aí vai ficar pro próximo Foi de branca, bundudo Não faz risco não, bebeza Bonca demais Não é isso tudo Quer bater de frente Nossa senhora, Guigo Você é louco, mano Olha, você Mano, eu escolhi exatamente a bolinha Que tava me complicando Vocês perceberam? Que era a bolinha que não ia deixar passar, né? A preta Ó, fechinha aqui, ó Pra bola descer Subir E parar na marrom, né? Ó, marronzinha Suave Beleza Laranja agora Laranjinho Ó, joga aqui pra ela correr Certo, galera? E dale, galera Ó, só em bicar dentro agora Nossa, quase eu erro Uma joga muito forte Quase ela não perde a trajetória Mas passou, galerinha 2x0 Vamos pra próxima, hein? Cê é louco, Guigo Fechei 423 bilhões, galerinha 423 bilhões Tô quase no nível 600, né? Eu não ligo mais pra nível, pra ficha Parei de jogar faz tempo, galera Se não era pra mim ter Eu era pra ter o cara Eu era pra ser o que tem mais ficha no Brasil Com certeza Eu já disse, galera Eu vou repetir, tá? Ninguém no Brasil Tem mais fichas que eu Sem ter comprado a conta Ou ter comprado ficha, tá ligado? Ninguém, ninguém Guigo, mas fulano Não tem, não tem Entendeu, mano? Não tem Essa conta aqui, galera Desde o meu primeiro vídeo Eu tenho ela Ela tinha 4 bi Eu peguei ela do zero Tinha nada Ou seja, tudo isso foi eu que fiz Ninguém comprado Não teve equipe que fez Eu, tudo eu Eu, eu, eu Você pode pegar do começo do canal até esse vídeo Você vai ver que todos os vídeos foram aumentando gradativamente Óbvio que agora eu nem ligo pra ficha, né? Não tem porquê ter mais ficha Entendeu? Não tem porquê Mas Eu sou o cara que tem mais ficha Ninguém tem mais ficha que eu, galera É, jogando sozinho, né? É, ué Ninguém, mano Eu me arrisco de dizer Não, no mundo não Mas no Brasil eu sei que não tem, não No mundo eu não sei Não vou dizer Mas no mundo eu não tenho Ah, giga, mas fulano Não, não Comprou a conta Ah, giga, mas ciclano Não, jogou o que equipe? Ah, giga, mas... Não, comprou a conta de gringo, entendeu? Só por tom de curiosidade, né? Não tô dizendo Ah, giga, tá se achando, não, pô Não, se achando eu tô, né? Porque Ué Quer dizer que eu sou pica, né? Mas não tô se achando desmerecendo Eu só tô falando, entendeu? Falando aí, jogando Jogando as verdades na cara, certo? Galera, vamos fazer o seguinte Pegar a roxinha Depois posicionar na preta e dá-lhe, né? Olha o peitinho que eu vou posicionar pra preta, ó Seguindo com o efeito pra direita, ó Olha como ela vai, ó Cê tá doido Cês perceberam que quando ela bateu na borda Ela foi pra aquela região? Por quê? Por causa do efeito combinado, galera Eu já disse pra vocês Se você não sabe usar os efeitos combinados Cê tá perdendo tempo, galera Cê tem que saber usar 3 a 0 pra nós 3 a 0 na testa Vamos lá Vamos ver quem que vai ser Pegamos o... Não tem nome, né? Nome de desenho É árabe? Paquistanês, mano Paquistanês fala assim? Eu não sabia não Estranho, hein? Paquistanês tem nome normal, não tem? Não sei Galera Não sei o que que eu falo Eu vou criar o canal novo, beleza? Eu vou criar o canal novo Pode ter certeza Pera aí Deixa eu passar um... Enquanto isso... Deixa eu pegar o negócio Enquanto isso, galera Eu vou fazer meu skincare Ih, lá ele, Guigo Passar um cremenzinho no rosto Enquanto isso, né? Ai, Guigo Nossa, que barulho é esse? Ó Enquanto o maninho não faz nada Oxe, ele quer tudo tabela? Ó, vai de preto aí Vai, comédia Mano, ele quer tudo tabela Com... Com gilofichas O Guigo pica Épico? Ô, louco, rapaziada Chamou Chamou no Épico Vambora Vamos ver, galera O que que ele vai fazer Se ele quer Épico mesmo, né? Se você tá ligado Que eu não tenho um histórico muito bom Começa a jogar Épico com os caras Os caras vão me matar normal, né? Tomara que ele não esteja de racudo Tomara que ele não esteja com veneno Ó, mudou de ideia Vamos ver Galera, vou dar uma dica pra vocês, ó Eu sei que vídeo é de oito bal Mas, pô, não tem nada Eu mostro o que eu quiser Comprei isso aqui, galera, ó Ai, Guigo Comprou um AirPod Você tá bundudo Galera A Dinha... Sabe quanto eu paguei nesse AirPod, galera? Mano 70 pila Comprei isso aqui, ó Na Shupi, galera Na Shupi Mano, pensa num fonezinho bom, tá ligado? Ah, Guigo Mas você pode comprar AirPods? Eu posso, mas eu não quero, tá ligado? Não quero Muito caro Pagar dois mil reais no fone Eu não ligo não Só quero ouvir uma música de vez em quando Entendeu? Então Falei aí Uma compra recente que eu fiz Eu gostei, tá ligado? Não sei Outra coisa, galera Que eu gostei no vídeo Muita gente comprou Me mandou no WhatsApp E comenta ainda É o perfume Quem lembra? Se você é um deles, comenta aqui Uma vez eu mostrei um perfume Um perfume árabe Que eu tinha comprado Ligando, mano Galera, ele tá matando de tabela? Eu nem vi, mano Eu não vi, não percebi Ele tava matando de tabela Agora eu não sei já, né? Será? Mas deve que tava, né? Não sei Será que ele tá com veneno, mano? Putz, galera Eu não vi se ele tava matando de tabela, mano Agora ferrou Agora às vezes ele tá me Quem me papar Eu tô aqui Pelo menos o jogo tá fácil, né? Vamos tentar matar de tabela E vamos tentar finalizar, né? Ó, beleza Ó, já foi uma Isso, galera Foi muito burro, mano Nossa, muito ruim Por que que eu fiz isso, galera? Porque eu Pensei mais na amarela, tá ligado? Ah, galera O cara não tá matando de tabela Nada não, rapaziada Ô, mano Ô, vocês não me avisou, mano Olha isso, galerinha Caramba, mano Eu achando que o cara Era bebezinho, mano O cara que ia atrasar É meu toba Mas é o seguinte também Vai ser poucas ideias Caramba, o cara tá me quentando aqui, mano Que é foda Aí, ó Agora eu não vi o que ele fez Mas eu vou matar direto mesmo essa porra Tô nem aí O cara nem sabe Nesse cara Tomar na bodega Ele matou direto Vou matar direto também Modo de bateria Beleza Amarelinha na reta Nossa, na reta mesmo, hein? Ó, e pega onde? Pega no meio mesmo, vai No meio, ó Aqui que ele foi de tabela Eu não vi Se eu não vi Quer dizer que eu Ele matou normal Uma ali também que eu vi Se ele quisesse de tabela Era tudo de tabela mesmo Tome Galera, é o seguinte Vou ter que finalizar o vídeo Se esse vídeo for um pouco mais curto Porém, bom do mesmo jeito Deixa o like Se inscreve Comenta Ativa o sininho E Fua Tchau 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 Tchau